Gente, quando eu escolhi tratar no meu canal sobre comportamento humano, parece que eu aceitei em cheio. Porque o ser humano é tão complexo que simplesmente tem pano para a manga. Eles dão motivos para eu ter temas e mais tempo. O ser humano é incrível. E hoje eu gostaria de falar sobre pessoas carentes, pessoas dramáticas. Vem com o Tio Féria que eu vou debater o tempo. Ah, antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Féria a crescer. Gente, pessoas dramáticas, pessoas carentes demais, elas são um saco. Por que eu estou falando isso? Porque são pessoas que fazem uma tempestade num copo d'água. Elas tendem a exagerar. Elas colocam uma lupa enorme em cima de um problema que seria mínimo. São pessoas que adoram sofrer. São apegadas ao sofrimento. Elas têm um sofrimento com o seu melhor amigo. Elas não conseguem se desvencilhar de um sofrimento. É isso que torna elas chatas. E aí as outras pessoas bem resolvidas não suportam conviver com gente assim. O problema é que essas pessoas dramáticas não querem se transformar. Não querem mudar. Elas querem que o mundo as compreenda. Quando na verdade nem elas mesmas se compreendem. Gente, existem pessoas que fazem drama por tudo. É muito chato. Teve um caso de uma menina que veio falar comigo. Aí ela começou. Oi. Daqui a pouco não deu dois segundos ela faz. Você não quer responder? Por que você não quer falar comigo? E aí não passa na cabeça dela, tipo, a pessoa está ocupada. A pessoa está trabalhando. A pessoa não quer falar com você. Aí fez todo o drama. E aí eu disse, eu respondo assim que possível. Ah, Fê, eu não esperava ser tão maltratada assim. Só você me tratou desse jeito. Eu fui humilhada por você. Todas as pessoas me trataram bem. Gente, que drama do inferno é esse? A pessoa ficou achando que iria morrer porque o outro não respondeu. Porque na verdade hoje em dia, com o advento da internet, somos reféns daqueles dois tracinhos azuis do WhatsApp, por exemplo. Ficou azul, você visualizou e não quis responder, pronto. É basicamente uma voadora na cara da pessoa. É basicamente você jogou a pessoa em cima de um prédio. A pessoa vai morrer. E aí haja plantação de coentro para a pessoa pular. Muito drama. Outro entrou, aí começou. Porque é sempre a mesma coisa. Oi, tudo bom? Você mora onde? Aí eu digo, aí ele começa. Solteiro, casado, gente. Essas perguntas só são feitas quando alguém tem interesse em ficar com você. Vamos parar que ninguém é imbecil. Quando a gente quer ter uma amizade com a pessoa, a gente não pergunta no Estado Civil. A menos que você trabalhe no Censo. E você tenha que fazer uma pesquisa para saber das pessoas que são casadas ou não. Fora isso, não pergunta. Vai conversando, vai se envolvendo. E no meio da conversa você vai descobrir. Além do que, se a pessoa é casada ou solteira, não vai afetar a amizade com você. E foi isso que eu tentei explicar. Aí o outro vem e fala, você foi muito mal educado comigo. Mandei um link do vídeo do YouTube para eles. Por que você mandou isso? Se você foi todo grosso comigo da outra vez. Aí eu disse, velho, é o seguinte. Se você não quiser ver, você simplesmente não vê. Para de me encher o saco, que é a melhor coisa que você faz. Quer ver, tá aí no link. Não quer ver, paciência. Vou fazer o quê da vida? Aí o cara simplesmente pergunta, tá ok. Aí começa todo um drama. Em resumo, é isso. Gente, drama é um saco. A menos que você trabalhe nas novelas mexicanas do SBT. Fora isso, procura se resolver na vida. Procura ser prático. Procura ter bom senso. Que as coisas melhoram. O drama nada mais é do que você tá vendo o chifre em cabeça de cavalo. Tá vendo um problema onde, na verdade, você deveria achar a solução do problema. Foca no positivo. Esquece essas coisas pequenas que só vão te fazer sofrer. E se você é dramático, para. Porque tá ficando feio. Beijo do Tifé. Fui.